E quem recebeu auxílio emergencial de 600 reais, mas não está recebendo a extensão de 300 reais, pode contestar a decisão. O prazo já começou. O auxílio emergencial já é considerado o maior programa de transferência de renda da história do país. E já pagou mais de 230 bilhões de reais para quase 68 milhões de brasileiros. Desempregado há mais de um ano, Geomar está recebendo benefício. Inclusive a extensão de 300 reais. Estou usando para comprar algum item básico e para pagamento de água e luz. Mas quem, diferente do Geomar, não recebeu a extensão do auxílio emergencial, pode contestar a decisão. Para isso, não é preciso ir pessoalmente a nenhuma agência da Caixa Econômica. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet. Basta entrar no site consultaauxilio.dataprev.gov.br e informar dados como CPF, nome completo e nome da mãe. O prazo vai de 31 de outubro a 9 de novembro. É importante que os critérios que nós usamos e os cancelamentos feitos foram no intuito de ter mais recursos disponíveis para aqueles que mais precisam. E atenção, esse prazo não vale para beneficiários do Bolsa Família, que só vão poder fazer a contestação a partir de 22 de novembro. Tchau.